Antes não tem história no clube. Ao contrário, o pior feito que ele fez na história da carreira dele, ele estava no Grêmio. Tudo bem, mas ele estava no Grêmio. Foi na seleção, mas estava no Grêmio. Então, assim, perder ele nesse momento, é como eu falei agora há pouco. Se fosse um jogador viável financeiramente, seria bem-vindo. Agora, o Inter está contratando o Mário Fernandes por pura rivalidade. Investindo dinheiro... Vou dar uma informação de bastidor para vocês. Sabe quanto o Mário Fernandes ganhou do governo russo, do Putin, para se naturalizar russo? Quanto? Você tem ideia, não? Ah, em euros? Não, em reais. Em reais? Bah, deve ter dado. Quanto? Dez milha. Se prepare, então. Três bilhões de reais. Três bilhões de reais. Três bilhões de reais o Putin deu para o Mário Fernandes se naturalizar russo e servir a seleção russa. Três bi. Três bi. Para que que joga futebol ainda um cara desses? Para que que joga futebol ainda um cara desse? Para que que vai pesquisar, vai consultar e vai buscar fonte. Três bi. Então, dinheiro não é problema para o senhor Mário Fernandes que ainda vai tomar um milhão do co-irmão. Barbaridade. Olha, três bilha, hein? Eita nóis, rapaz. Eu não sei nem quem. Eu não consigo nem imaginar isso. Bah, não. Três bilho. Três bilho. Olha, três bilhões. E a gente sabe que o Putin tem realmente essa... Tem mais do que isso. Tem muito mais do que isso. É uma das maiores fortunas do mundo. Não, por 10% disso eu me naturalizava também. Se ele quiser, aí, ó. Estou botando as condições. Não tem problema nenhum. Alô, Putin. Estamos loucos para nos naturalizarmos russos. Estamos chateados com a seleção brasileira e queremos virar russos. Quem é que vai treinar a seleção rapidamente aí, hein, passarinho? Fala. Abel Ferreira, Farido. Acho que vai ser o Abel Ferreira. Inclusive, hoje teve uma situação de um amigo do Abel Ferreira lá em Portugal que meio que já antecipou isso, viu? Dando parabéns para o Abel Ferreira e tudo mais. Eu acho que vai ser ele o novo técnico da seleção brasileira. Fala, Vidal. Mano Menezes.